Olá, a equipe de jornalismo da TVNBR acompanha hoje a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que acontece aqui no Palácio do Planalto. A gente vai mostrar para vocês, aqui são as mesas onde vão se sentar os conselheiros. Dá para ver a equipe do Palácio do Planalto fazendo os últimos preparativos para essa reunião que acontece hoje às duas e meia da tarde e ao todo esse conselho conta com 92 participantes. Entre eles está o empresário Abel Diniz, que é presidente de um conglomerado do ramo alimentício também tem a empresária Luísa Helena Trajano, que comanda uma rede de lojas de varejo e a ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira de Vôlei, a Ana Mose A presidenta Dilma Rousseff, claro, participa dessa reunião, ela senta logo ali na frente, vai ficar de frente então para os conselheiros, lembrando que os integrantes desse conselho são designados pela presidenta Dilma Rousseff para um mandato de dois anos. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Brasília, Leandro Alarcon